Olá, este é o Poder Reage. Aqui, todas as sextas-feiras, reunimos dois políticos ou analistas para reagirem a determinados fatos que foram destaques durante a semana, num debate plural em formato dinâmico. Hoje recebemos dois jovens e ativos deputados de primeiro mandato, Kim Kataguiri, do Democratas, de São Paulo, e Vivi Reis, do PSOL do Pará. Bem-vindos, deputados, e muito obrigado por aceitarem o convite. Aqui os nossos convidados assistirão a cenas de destaque que chamaram a atenção da internet. Nós mostraremos a reação deles, sem cortes, e depois abriremos o espaço para comentarem. O nosso primeiro vídeo é, na verdade, uma junção de dois áudios. O do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e do ex-deputado Sérgio Reis. Ambos atacaram o STF na última semana. Acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, O Xandão, o Xandão, o pior caráter que tem no Supremo. O Supremo é um partido político comunista que tem condições de despedir mandados de prisão e inquéritos que não tem o Ministério Público. Eles vão receber um documento assim, vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Deputada Vivi Reis, qual análise faz das declarações de Roberto Jefferson e do ex-deputado Sérgio Reis? Um minuto, por favor. Um verdadeiro absurdo. Isso aí é uma ameaça aos mínimos pactos democráticos. Hoje a gente vive num momento em que não se acha que se pode falar qualquer coisa com base numa fala autoritária, numa fala que atinge diretamente a democracia. E quando se fala assim do STF, se abre inclusive a possibilidade de se falar de qualquer outro espaço, de qualquer outro órgão, de qualquer cidadão. Inclusive se fala assim, nesse tom pejorativo, de uma forma que quer de fato ameaçar e intimidar a atuação daqueles que defendem a democracia. E quem dera se de fato existisse hoje um clima propício para o comunismo no Brasil. Mas não é isso que a gente vê hoje não. Ao contrário, o clima está muito autoritário e conservador. Deputado Kim, sua vez de reagir aos vídeos e às recentes declarações de apoiadores do governo contra o STF? Bom, a gente está numa situação tão bizarra, né? Que veja só o que a gente está debatendo. O Sérgio Reis ameaçando dar golpe de Estado. Eu escutava o Sérgio Reis com minha mãe, quando minha mãe lá em casa trabalhava e a gente escutava as músicas dele e tal. Hoje, o que pauta o debate público é o Sérgio Reis ameaçando liderar caminhoneiros que vão pegar deputado pelo colarinho se não votar voto impresso. Olha a esquizofrenia que está a política brasileira. Que negócio bizarro, que negócio tosco. Roberto Jefferson é um que está pedindo para ser preso há muito tempo. Eu não tenho dúvida de que as provocações que ele faz, as ameaças que ele faz, armado inclusive, está pedindo para ser preso. Está querendo dar show. Só que o último que quis dar esse tipo de show foi o Daniel Silveira, que foi completamente abandonado pelo Bolsonaro e vai apodrecer na cadeia. O Roberto Jefferson, não sei se ele está com a mesma disposição, se ele sentiu saudade da época do Mensalão, que ele ficou enjaulado lá, quis voltar. Mas, de todo modo, provocou para ser preso e quer usar isso aí de palanque. Vamos ver se ele vai sair em breve ou se sai como herói dos bolsonaristas. Ok, a gente vai agora para o nosso segundo vídeo. A deputada Janaína Pascoal criticou o trabalho de ONGs e de instituições na Cracolândia, em São Paulo. A exploração de pessoas dependentes não deve alimentar essas pessoas no ambiente em que elas compram as drogas e consomem as drogas. Deputado Kim, o que o senhor acha dessa declaração da deputada do seu estado? Eu acho o seguinte, não vejo problema nenhum em ter ação de caridade para alimentar aqueles que estão passando fome no centro da cidade de São Paulo. Agora, você tem um problema histórico que é, de fato, a centralização dos equipamentos públicos que faz com que, muitas vezes, esses abandonados, principalmente por problemas familiares ou por problemas com álcool, fiquem largados no centro de São Paulo e longe dos bairros em que estão a sua família, estão os seus amigos. E isso é um problema histórico do plano diretor, que é muito centralizador na cidade de São Paulo e que fez com que o centro estivesse tão degradado. Então, a gente precisa ter uma descentralização dos equipamentos públicos, levar para as famílias, levar esses programas de reabilitação, de internação para as famílias, nos bairros em que estão as mulheres, os maridos, os filhos, as filhas, os amigos de infância dessas pessoas, para elas começarem a se reabilitar. O que acontece é que elas hoje saem da periferia distante para acessar um equipamento público no centro, têm dificuldade, mesmo no centro, de acessar esse equipamento público e não conseguem se recuperar porque estão longe da família. Deputada Vivi Reis, e qual que é a sua análise da declaração da deputada Janaína Pascoal? Um país como o Brasil hoje, que voltou para o mapa da fome, que nós temos cada vez mais pessoas em situação de rua, por conta do desemprego, por conta da falta de políticas públicas, o povo precisa do mínimo, que é o direito a comer, o direito a se alimentar. Então, é louvável qualquer ação de solidariedade ativa que possa levar alimento para essas pessoas, que possa, como acontece muito em algumas regiões do Brasil, que leva agasalho para essas pessoas. Mas é claro que isso ainda são medidas pontuais, que precisa, de fato, de políticas efetivas para ir na raiz dos problemas, né? E que a raiz dos problemas não é apenas fazer uma guerra às drogas, mas entender como se pode transformar o país a partir de políticas efetivas, de que o povo, principalmente os mais pobres, garantam condições de acesso à saúde, a alimento, a renda. E eu acredito que a fala que a deputada Janaína traz é uma fala extremamente racista e elitista. Ok. O nosso terceiro vídeo da semana é do ex-presidente Lula, do PT. Nesta semana, ele fez um périplo pelo Nordeste em busca de alianças para 2022. Deputada Vivi Reis, a senhora avalia positiva a movimentação do ex-presidente com vistas às eleições de 2022? Eu avalio que essa movimentação do Lula é uma movimentação que mostra, mais uma vez, um projeto de conciliação com partidos da ordem, partidos burgueses, partidos que muitas das vezes não estão em defesa do povo. Eu acho que o PT fez algumas melhoras para o país, mas ainda muito tímido e, de fato, não transformou o país como deveria. E que eu, particularmente, não estou hoje na ala que vem impulsionando e construindo a pré-candidatura do Lula para 2022. Inclusive, defendo dentro do PSOL uma candidatura própria. E o senhor deputado Kim, como que avalia essa caminhada de Lula pelo Nordeste? Bom, acho que o Lula está jogando o parado. O Bolsonaro pegou um país com o Lula inelegível, impopular, em que qualquer um venceria do Lula no segundo turno. E agora está devolvendo um país em que o Lula vence as eleições presidenciais. Está elegível e está jogando só na impopularidade do Bolsonaro. O Bolsonaro destruiu a direita brasileira, traindo dois pilares principais da sua candidatura, que era combate à corrupção, em que a gente só teve retrocesso. E liberalismo econômico, que até agora, em vez de privatizar a empresa, você criou uma nova estatal, que foi a Nave Brasil. Então, o Lula está basicamente jogando o parado. A candidatura do Lula alimenta a candidatura do Bolsonaro e vice-versa. Um joga com medo da população de eleger o outro. Então, parte da população tem medo da volta do Lula. Parte da população tem medo de continuar com o Bolsonaro. Eles ficam nessa polarização para tentar catalisar uma candidatura do outro. Eu não quero viver num país que só tem essas duas alternativas. Ok, agora para a gente encerrar o primeiro bloco, nós vamos voltar ao tema dos ataques aos ministros do STF. Não dá para ser diferente, até porque foi um dos assuntos mais discutidos e debatidos nessa última semana. O presidente Bolsonaro confirmou que impedirá ao Senado o impeachment de ministros do tribunal. Vamos assistir. Deputado Kim, como que o senhor reage a essas declarações do presidente Bolsonaro? Ele está jogando para a plateia dele, no Supremo Tribunal Federal e no Senado. Esses pedidos de impeachment dele são piada. Porque, primeiro, se ele quisesse, de fato, limitar os abusos do Supremo Tribunal Federal, ele não teria vetado o projeto que nós aprovamos, 2.1.2.1 de 2019, que obrigava os ministros do Supremo a submeter decisões monocráticas ao plenário. Acabando com essa ilha que você tem, cada ministro dá uma decisão, cada cabeça uma sentença, criando segurança jurídica. Ele vetou por covardia, por pedido, por ser aliado do ministro Dias Toffoli. E se ele, de fato, quisesse combater um inquérito que, na minha avaliação, não das manifestações antidemocráticas, que esse foi aberto a pedido da PGR, mas o inquérito das fake news, aberto de ofício pelo STF, na minha avaliação, de maneira ilegal e inconstitucional, usurpando competência da PGR, se ele, de fato, quisesse combater essa ilegalidade, ele apresentaria o pedido de impeachment do Toffoli, que era o presidente do tribunal e que ordenou a abertura do inquérito na época. Não faz, porque hoje ele é aliado do Toffoli. Então, quer fingir que está fazendo um combate, quando, na verdade, está só jogando para a plateia. E, deputada Vivi Reis, o que espera do presidente para os próximos dias? Esses ataques do Bolsonaro mostram, de fato, esse autoritarismo, essa postura de querer impor uma força que, na verdade, não existe. A gente viu isso quando ele chamou os tanques para ocupar as ruas de Brasília, que é uma verdadeira vergonha. Então, quando ele joga esse ataque ao judiciário, ele está querendo dizer, atacar diretamente os pactos democráticos. E sabemos bem que não há fundamentação para isso. Os senadores já falaram que não existe fundamentação para esse impeachment, que o Bolsonaro está querendo colocar sobre o STF. Ao contrário, o que se tem concretamente são elementos para o impeachment do Bolsonaro. Esse, sim, precisa ser impeachment o quanto antes. Agora, ele vir jogar para cima do STF, isso aí é um verdadeiro absurdo. Ele quer dialogar com essa base autoritária e antidemocrática. Mas o que nós acreditamos aqui, que o que precisa ser feito e que há razões para isso, é o impeachment do Bolsonaro. Ok, agora a gente vai para o nosso último quadro, é o mandou bem, mandou mal. Eu lembro aqui algumas manchetes da semana e os deputados reagem com um joinha, que é o mandou bem, ou um sinal negativo, que é o mandou mal. No final, eles terão aí minutos para considerações e para comentar algum desses acontecimentos que chamaram a atenção. Preparados, deputados? É só fazer joinha ou fazer negativo. Exatamente. Tá bom, então vamos lá. Primeira manchete da semana. Governo condiciona a contratação de novos servidores à reforma administrativa. Vamos começar então com a deputada Vivi Reis, por favor. Por que que mandou mal? Primeiramente que eu sou absolutamente contra a reforma administrativa. É um verdadeiro retrocesso e é um ataque direto aos servidores públicos. Então nós não podemos deixar que qualquer servidor que vá agora entrar para o serviço público esteja à mercê dessa reforma administrativa. Ok, deputado Kim, por que que o governo mandou bem? Porque de fato você tem um Estado que hoje é gerador de desigualdade social e perpetuador de miséria. O governo mandou uma péssima reforma administrativa, mas esse texto está sendo completamente alterado pela Câmara dos Deputados, que está inclusive incluindo uma emenda de minha autoria, que é a emenda antiprivilégio, que inclui todos os membros de poderes na reforma, elite do funcionalismo público, que de fato recebe muito mais benefícios aí acima do teto que deveria receber. E hoje, de fato, a máquina pública tira dinheiro do mais pobre na tributação regressiva do consumo e paga, muitas vezes, para a elite do funcionalismo público e para uma elite também do setor privado via renúncia tributária. Ok. Nossa próxima manchete, então, é de uma pesquisa do Poder Data. Apoio ao impeachment de Bolsonaro sobe para 58%. Mandaram bem ou mal esses que apoiam o impeachment do presidente Bolsonaro? Ok. Começando com o deputado Kim Katagui. Dia 12 de setembro tem manifestação para a gente derrubar e demonstrar que a própria direita quer o fim do governo Bolsonaro. É um desastre sobre todos os aspectos da economia afundando, o dólar disparando, juros começando a disparar também. Todas as razões jurídicas e políticas e econômicas que a gente teria para derrubar um presidente da República já estão presentes. Se a gente tem alguma esperança de acabar com a polarização Lula-Bolsonaro nas eleições do ano que vem, o impeachment é um dos caminhos mais rápidos. sem falar que não dá para aguentar mais um ano de governo desse maluco. Ok, deputada Vivi Reis. O impeachment do Bolsonaro é uma urgência. O Bolsonaro é responsável pelas mortes das vítimas da Covid. Não foi só o vírus, mas foi a política genocida do Bolsonaro, que não garantiu vacina. Ao contrário, transformou a vacina em balcão de negócios. Não garantiu, de fato, que esse ano tivesse continuidade de um auxílio emergencial decente para a população, que não vem fazendo efetivamente nenhuma medida que possa ser benéfica para o povo e que nós precisamos urgentemente aprovar um pedido de impeachment. Recentemente, aí nós temos essa concordância, dentre tantas discordâncias, mas essa concordância que apresentamos juntos com diversos deputados e deputadas um super pedido de impeachment e mostrando os crimes que o Bolsonaro cometeu e que existe, sim, materialidade para o pedido de impeachment. Ok. O deputado falou do ex-deputado Daniel Silveira. A nossa próxima manchete é justamente sobre ele. Nesta semana, o STF negou o pedido de Daniel Silveira para voltar a exercer o mandato de deputado. Mandou bem ou mandou mal o STF? Ok. Deputada Vivi Reis. Daniel Silveira, de fato, não tem porquê exercer mandato de deputado. É uma figura que não foi a primeira vez que ele se mostrou uma ameaça para o país. Então, diversos episódios em que ele ameaçou o nosso país, ameaçou os pactos democráticos, se mostrou ali como alguém que, de fato, não pode sentar numa cadeira de deputado federal e representar o povo brasileiro. Ok. Deputado Kim. É bizarro que você tenha a possibilidade de que um presidiário possa exercer um mandato parlamentar enquanto está preso. É realmente uma bizarrice que a gente já viu aqui na Câmara dos Deputados. Não é a primeira vez gente com turmazeleira eletrônica, gente vindo trabalhar de dia e voltando para a cadeia à noite. É vergonhoso que a gente tenha situações desse tipo, em que criminosos de toda sorte podem exercer mandato quando estão presos. Então, nesse sentido, acho que é uma das raras vezes que eu concordo com a medida do Supremo. Nossa última manchete é sobre a Câmara. A Câmara quer dar mais dinheiro para as cidades em troca de aprovar a reforma do imposto de renda. Mandou bem ou mandou mal a Câmara? Ok, deputado. Kinga Tagui. Paulo Guedes está agora negociando com os municípios e com os governadores dar mais dinheiro, aumentar o nosso rombo, dar mais dinheiro para os governadores e para os prefeitos que estão com os caixas cheios, agora tem superávit, conseguiram mais recursos do que o necessário até nos últimos tempos para aprovar a sua proposta de aumento de imposto. E ele quer aumentar imposto para gastar com obras e com programas eleitoreiros, para tentar reeleger o Bolsonaro e o Paulo Guedes não faz a menor questão de esconder isso. Então, endivida as próximas gerações, gasta o dinheiro público de maneira irresponsável e ilegal com o orçamento secreto para tentar aprovar uma proposta horrorosa que tem aumento de imposto, justamente num sujeito que se diz liberal e que não ia criar mais nenhuma nova taxa. Vivi Reis. É um absurdo que essa proposta de tributária pouco vai refletir sobre a questão dos mais pobres e eu acredito que a reforma efetiva que deveria ser feita mesmo é uma reforma que pudesse taxar os mais ricos e também não fazer esse balcão de negócios. A gente percebe aí que todas as vezes eles tentam fazer esse tom maladacá que o Bolsonaro disse que não ia fazer, mas que hoje é uma prática recorrente da sua gestão e tentam fazer com que, em troca de algumas vantagens, seja municípios, seja os parlamentares, querem aprovar, goela abaixo esses projetos. Essa reforma tributária não está contemplando de fato o que precisa o povo brasileiro e cada vez mais vai acirrar as desigualdades sociais no país. Ok, deputados, agora eu peço que cada um faça suas considerações finais em um minuto, fiquem à vontade para escorrer sobre os assuntos discutidos aqui ou outros que deixamos de discutir. Peço que a deputada Vivi Reis comece, por favor. Gostaria aqui de dizer da importância desse momento que nós vivemos hoje. Precisamos enfrentar essa política do governo Bolsonaro, que é uma política contra o povo, é uma política genocida, é cocida, contra os povos da Amazônia, que é o território a qual eu faço parte, é inclusive corrupto e criminoso esse governo. Então nós precisamos imediato, sem esperar 2022, tirar o Bolsonaro da presidência e essa tirada do Bolsonaro da presidência precisa muito da pressão popular. Por isso que nós devemos seguir ocupando as ruas, fazendo mobilizações, conversando com todos que estão ao nosso redor, para que cada vez mais nós possamos enfrentar esse governo que de fato não contempla o que o povo brasileiro precisa no momento. Então eu sou completamente fora Bolsonaro. Muito obrigado, deputada. Agora é a vez do deputado Kim Kataguiri. Bom, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer ter participado e dizer que o Bolsonaro é o presidente que mais destruiu a direita brasileira. A direita que estava em ascensão, que surgia depois de ter finalmente acabado com a pecha de autoritária, mostrar o que de fato os liberais, conservadores, republicanos defendem os seus ideais. E o Bolsonaro acabou completamente com essa ascensão, um período de poder direitista que poderia durar aí seus oito, doze anos. Não está durando aí nem três, nem quatro, porque é um sujeito que traiu todas as pautas, seja econômicas, seja de combate à corrupção, sancionando o juiz de garantia, sancionando lei de abuso de autoridade, tentando aprovar a PEC de impunidade, colocando sua base para votar a PEC de impunidade, e com uma série de nomeação de Cássio Nunes para o Supremo, que está lá mitigando os efeitos da lei de ficha limpa, a PGR que não age, não investiga, não denuncia ninguém. Todos os valores, né? Que todos aqueles que foram às ruas derrubar a ex-presidente Dilma Rousseff tiveram e pediram para um novo governo, foram traídos por Jair Bolsonaro, e por isso ele precisa ser apeado do poder, e eu aproveito a oportunidade para chamar para a nossa manifestação no dia 12 de setembro. Jair Bolsonaro